Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo do Vale. Hoje o nosso especialista no assunto, Gustavo do Vale, fala sobre a desoneração da folha de pagamento e a queda de braço entre os três poderes. Olá, amigos. Na verdade, as coisas não estão indo bem entre os três poderes, entre o Poder Executivo, que é o Governo Federal, o Poder Legislativo, que é o Congresso Nacional, e o Poder Judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal. Vejam vocês, semana passada foi aprovado na Câmara e no Senado o famoso projeto lá da desoneração de 17 setores da economia, desoneração de impostos, capitaneado pelo senador Rodrigo Pacheco. E o que eu já disse aqui várias vezes, na minha opinião, essa desoneração não gerou nenhum emprego no país, porque é isso que faz com que as empresas empreguem mais ou menos. Mas a questão toda é que passou no Congresso, o presidente vetou, o veto foi derrubado e agora o governo federal entrou no Supremo Tribunal Federal com uma ação de inconstitucionalidade, dizendo que não há recursos ou não foram previstos recursos para essa desoneração. Olha, se não foi previsto recurso, isso teria que ser feito lá no ano passado, quando começou a discussão. Olha, vai ter que ter alguma coisa aí que diz de onde vai sair o dinheiro. Bom, não tinha. Mas, em síntese, não importa a razão. O importante é que, coincidência ou não, o ministro Zanin, que foi indicado pelo presidente Lula, concordou com o argumento do governo, com o argumento da Advogacia Geral da União e suspendeu essa desoneração que tinha sido aprovada no Congresso Nacional. E daí, logo depois, cinco votos a favor já estavam definidos lá no Supremo. Então, está de 5 a 0. Se tiver mais um voto favorável, realmente a desoneração deixa de existir. O que eu quero dizer é que isso é uma perda de tempo na discussão dos problemas grandes que o país tem. Fica essa briga entre executivo, legislativo e judiciário que não levam a absolutamente nada. Na minha opinião, tudo isso deveria ter sido previsto antes que chegue a esse desfecho e retorne novamente, essa não vou dizer uma briga, mas essa divergência que não faz bem ao país. Por hoje é só. Um grande abraço a todos e até amanhã.